Música Olá, o nosso Viva Bem está de aniversário e junto vamos comemorar 20 anos no ar. No nosso programa de hoje, o tema é sobre hérnia de disco. Você sente dores na coluna? Não sabe porquê? Sobre essas e outras questões, eu converso com o médico neurocirurgião, especialista em coluna, Ailton Moraes. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e responsável pela Clínica Vertebrata. Mas antes de conversar com o doutor Ailton, nós vamos conhecer a história de vida de Davi. O Davi tem 34 anos de idade. Vamos lá? Música Muitas pessoas têm dores nas costas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% da população sente ou um dia vai sentir desconforto na coluna. Mas nem todas as dores são iguais e muitas delas precisam de tratamento especializado. É o caso da hérnia de disco, que atinge 6 milhões de pessoas só aqui no Brasil. Davi é engenheiro eletricista, tem 34 anos e uma vida saudável. Sua rotina envolve atividade física e alimentação balanceada. Há pouco mais de um ano, começou a sentir dores nas costas. O que me fez procurar os médicos foi uma dor ciática que ficou muito intensa. Às vezes chegava até a panturrilha. Primeiro, antes, depois que eu jogava futebol, no dia seguinte, ao me acordar, a dor era bastante forte. Depois, lá para setembro, a dor já era mais constante, o dia inteiro ficava sentindo essa dor na lombar, assim, bastante tempo. Fazia musculação, corria a esteira. Às vezes ia até para o trabalho de bicicleta. Jogava futebol, assim, uma vez por semana até. Aí eu fui parando de fazer essas coisas, quando a dor foi se intensificando, ficando mais constante, eu comecei a parar. Depois de parar com as atividades físicas, tomar anti-inflamatórios e não sentir nenhuma melhora, Davi se viu obrigado a procurar atendimento médico. Logo depois do primeiro exame, ele já recebeu o diagnóstico. A dor era resultado de uma hérnia de disco e a indicação era operar. Desde o primeiro exame, com o primeiro médico, eu passei por cinco médicos. Quis ouvir opiniões e opções de solução. Então, no primeiro, foi quem me pediu a ressonância magnética, né? Já foi visto ali que era uma hérnia de disco estrusa, que seria necessário fazer uma cirurgia. E como eu fiquei, assim, um pouco receoso, um segundo, tentou, aplicou o corticoide, que em alguns casos resolve, mas no meu caso não adianta nada. Aí eu fui num terceiro, que não era bem o caso dele, um quarto, falou, não, vamos operar, tem que operar. E aí eu procurei o médico que me operou, que me falou, ó, tu tem que operar, não tem solução. Quando eu decidi operar, ele me falou assim, olha, tu tem que operar, quer escolher quando. O que tu quer esperar acontecer pra operar? Quer esperar algum músculo atrofiar ou ficar com a perna um pouco arrastando? E um dos médicos já tinha me diagnosticado uma perda de sensibilidade no tendão. Naquela teste que faz uma batida, o pé já não estava subindo mais, o pé esquerdo. Depois voltou a responder, né? Mas aí isso me assustou, eu disse, pô, eu não quero sofrer nenhum dano, né? A cirurgia durou cerca de duas horas e no dia seguinte, Davi já estava caminhando com a ajuda de um fisioterapeuta. Ele me explicou como é que eu tinha que fazer pra sair da cama, me levantar, e é o que eu faço até hoje. E na verdade é o que todo mundo deve fazer, né? Tem um jeito certo de se levantar. Qual a orientação pra atividade física depois da tua cirurgia? Desde que eu operei, até hoje eu não fiz nada, né? Nem fisioterapia, ainda não foi indicado que eu não fizesse. Então, agora em março, eu devo começar a pilates, por orientação médica. Depois de três meses, Davi voltou a trabalhar. A decisão de fazer a cirurgia foi um investimento em qualidade de vida. Pra acordar e não ter nenhuma dor na perna, do caminhar e sentir que as duas pernas estão iguais, é muito bom, né? Pois é, a gente está de volta aqui no estúdio, então, pra gente poder conversar com o doutor Ailton sobre essas questões. A gente ouvindo, Davi, doutor Ailton, e muito prazer lhe ter no programa, é muito gratificante pra nós poder convidar o especialista, né? E obrigada por o senhor fechar sua agenda pra estar aqui gravando com a gente. Obrigada. O prazer a nós também. Pois é, mas ali foram mostrados nas imagens até o que é, aliás, onde é que estava a hérnia de disco dele, né? Mas vamos começar por aí, o que é uma hérnia de disco? Bom, o disco intervertebral é uma estrutura normal da coluna. Ela funciona como se fosse um amortecedor, a semelhança de um amortecedor de um automóvel, de um tipo de mola. Ela faz com que o peso da coluna e o peso do corpo vá se redistribuindo a cada nível. Quando há o rompimento da camada que protege a parte mais central do disco intervertebral, então esse conteúdo, que ele é a parte pneumática, ele se desloca e podendo comprimir um nervo de um lado ou de outro na perna. E isso faz com que o Davi disse que aparecia dor ciática, o ciático estava comprometido ou ela comprometeu o ciático? Na verdade, o ciático não existe cientificamente, mas digamos, aquilo que popularmente se tem como ciático, que é aquela dor, né, que começa na região lombar e que se irradia pela perna. E só a gente que já teve, que eu já tive, sabe o que é isso, né? Então, o próprio paciente sabe que aquilo não é uma coisa normal. Então, quando há esse tipo de dor, em choque ou dormência, ou como no caso do Davi, em que ele já tinha perdido parcialmente o movimento, significa que algo está comprimindo um dos nervos que por aí passa. E isso nós chamamos hérnia de disco intervertebral. Ela saiu fora ali do contexto dela? Do contexto dela. Ela, por um rompimento de fibras que mantém esse núcleo em um determinado lugar central, então, ao romperem essas fibras, esse conteúdo sai, podendo se deslocar para um lado ou para o outro. Claro, claro. Bom, mas essa questão do Davi, ele tem 34, acho que é que foi, né, que eu falei aí, 34 anos, acho que é. O Davi é jovem. É verdade. E o Davi fazia atividades que ele foi parando de fazer. Esse, vou parar de fazer porque as minhas dores chegaram, que tem gente que chama assim, né, doutor? É o pior caminho, né? É, na verdade, o Davi, ele se enquadra dentro de um perfil de pacientes jovens, não é? É, de bom físico, ele é um rapaz de bom físico. Sim, que fazia atividade. É, e que ele já vinha sofrendo antes de nos procurar por pelo menos dois anos. Ele fez todos os tratamentos conservadores orientados pelos médicos que o atenderam e eles não foram efetivos. E que são tratamentos que para algumas pessoas funcionam? Para a maioria das pessoas. Os nossos pacientes que chegam ao consultório, em torno de 85 a 90% dos pacientes com hérnia de disco e com sintoma, esses pacientes são encaminhados para tratamento conservador. E não cirúrgico. E não cirúrgico. Então, os pacientes que deverão ser submetidos à cirurgia em qualquer época da vida, são aqueles pacientes que tendo feito um tratamento clínico por seis semanas, oito semanas, doze semanas, não melhoram. Ou pacientes que já tem desde o início déficit. Ou uma situação, como no caso dele, em que o pé já não se movimentava. Sim, sim. E esse diagnóstico feito por especialistas, inclusive com imagens. Fundamentalmente com imagens. Porque como é que se faz um diagnóstico de uma hérnia de disco? É um paciente que tem um histórico de uma dor nas costas ou na perna ou também no braço, quando a hérnia é cervical, que se iniciou de uma maneira aguda ou não e que não melhorou após algumas semanas. Porque é comum nós termos dores que não têm relação com a hérnia de disco. São hérnias... Que foram de esforço mesmo, demasado. Desforço, um mau jeito, alguma coisa. É aquela dor que por dois, três, quatro dias persiste e que com tratamentos, às vezes, caseiros, elas melhoram. Mas não são desses pacientes que nós estamos falando. Nós estamos falando desses pacientes que têm dor por semanas e que não melhoram. Então, devem procurar um especialista que, após ouvir a sua história e examiná-lo, certamente pedirá exames. Por exemplo, uma ressonância, que dos exames existentes é o exame com maior capacidade de diagnóstico. Então, a ressonância, ela faz uma... como se fosse uma fotografia do disco, dos nervos, dos ossos e da relação entre essas coisas entre si. E aí, independente de idade. A independente de idade. Nós temos pacientes adolescentes. Nós temos pacientes em todas as faixas de idade. E cada grupo etário corresponde a um motivo específico. Então, nós temos pacientes que têm deformidades. Pacientes crianças, adolescentes jovens. Temos pacientes de meia idade, pacientes da terceira idade. Com causas diferentes. Tá, mas aí o senhor falou de um paciente que a gente trata muito aqui no programa, que é os de terceira idade. Os que têm mais experiência de vida, como alguns dizem. Com certeza. Os que estão há mais tempo jovem. Exato. Ok, posso não concordar muito, mas está servindo, né? Mas pessoas que têm vivência já, que têm esse corpo que é o mesmo e que se a gente não cuidar dele, ele vai nos responder do jeito que a gente cuidou dele. Se a gente cuidou, ele responde de um jeito, se a gente não cuidou, ele responde de outro. É, é verdade. Os pacientes, agora já passando para a terceira idade, tem como causa de dor na coluna nem sempre hérnia de disco. Ah, perfeito. Nem sempre a hérnia como essa que nós estamos nos referindo. Tem como causa de dor, às vezes, processos normais de envelhecimento. E o que popularmente se fala em bico de papagaio, que são proliferações dos próprios ossos ao entorno da coluna, que ocasionam dor. E é muito comum nós vermos familiares dizer, não, porque a minha avó já não sai mais de casa. Ela fica entristecida, ela não quer sair, ela não quer mais. Ah, mas isso é da idade. Não é. A causa pode ser oriunda de uma idade, mas existem tratamentos, e necessariamente não cirúrgicos, para alívio da dor. Claro, e para trazer mais qualidade de vida. Nós vamos a um pequeno intervalo, mas a gente volta logo, logo. Fique aí, porque a gente está só na metade do programa. Ah, gostaram deste aviso, né? Doutora Hilton, ainda tem muito o que conversar com a gente. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje. E você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente, através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. Mas claro, já sabem, né? Vocês também podem entrar no facebook.com.br Barra programa Viva Bem. A gente está lá e vocês assistem o programa também por lá, né? Nós continuamos aqui o nosso assunto sobre hérnia de disco, com o médico cirurgião especialista em coluna, Ailton Moraes. O doutor Ailton também é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e responsável pela clínica vertebrata. Doutor Ailton, a nossa conversa está boa, né? Tenho certeza que a gente está auxiliando muitas e muitas pessoas, esclarecendo. Como eu digo, o conhecimento é fundamental. Quanto mais ele se divide, mais ele se multiplica, né? Porque nós espalhamos aí esse conhecimento de buscar um especialista fundamentalmente. Não se acostume com a dor, já ficou claro no primeiro programa, né? No primeiro bloco do programa, né, doutor Ailton? De que a dor não é nossa, ela está passando por nós. E os médicos têm solução para a gente. Nós já começamos a falar sobre as várias soluções que nós podemos dar para o nosso problema. Mas continuando aqui, doutor, me diga o seguinte, a questão da terceira idade, né? A gente começou a tocar nisso no final do primeiro bloco. Uma pessoa de, eu já vou direto, 70 anos pode fazer cirurgia de hérnia? Na verdade, um paciente de terceira idade, tendo sido feito o diagnóstico do motivo pelo qual ele tem dor, ele poderá ser submetido a vários procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Pacientes, procedimentos ambulatoriais necessariamente não cirurgias com corte. Então, se nós temos um paciente com uma dor crônica lombar, em que, por condições clínicas, ele não tem condições de uma cirurgia maior, ou nem é essa a indicação principal, ele tem uma série de procedimentos modernos... Que estão à disposição. Que estão à disposição, que se fazem todos a nível hospitalar, que, por exemplo, a denervação facetária, a dissectomia percutânea, são procedimentos que são feitos a nível hospitalar e com duração de 40, 50 minutos, o paciente faz, por exemplo, às 9 e ao meio dia está em casa. Então, necessariamente, qualquer tipo de procedimento cirúrgico de coluna não terá que ser uma cirurgia tradicional. Em alguns casos, essa é a indicação principal, a cirurgia tradicional. Mas existem procedimentos minimamente invasivos, tanto para a terceira idade como para pacientes mais jovens. Para qualquer idade, claro. Qualquer idade. E aí, voltando então ao paciente mais jovem, essa incidência que a gente nota hoje, se deve a que as coisas estão mais divulgadas, a medicina em seis meses realmente sofre uma revolução muitas vezes, né? Então, se formos falar nos últimos 20 anos, nós evoluímos mais de 100, eu acho que, na medicina, né? É verdade. Sem medo de errar, né? Foi mais de 100 em evolução. Então, essa busca de interferência, ela está mais, porque as pessoas estão mais esclarecidas e buscam atendimento, ou a incidência está maior pelos hábitos de vida? Tem gente que trabalha torto, assim, o dia inteiro? Eu acho que ambas as coisas. Eu acho que hoje em dia a informação está disponível em várias plataformas e os pacientes, mesmo os homens, que não se cuidam tanto quanto as mulheres, procuram eles próprios atendimento para aquelas questões que eles não conseguem resolver. Então, o diagnóstico é feito de maneira mais precoce e os tratamentos feitos numa época mais precoce são diferentes da mesma doença tardiamente tratada. Então, assim, tem essa questão da informação e tem a questão de que hoje em dia se faz muito mais coisas do que se fazia no passado. Então, atividades físicas, uma vida muito agitada. Então, as pessoas, às vezes, por exemplo, jovens, vão para a academia sem o devido preparo para isso e começam a fazer uso de carga, ou seja, de peso, de maneira não proporcional à sua condição física. Perfeito. Agora eu quero pegar o contrário. A pessoa que faz 60 anos e diz assim, agora eu não faço mais exercício, não, agora eu estou ficando velha, não, eu estou ficando velha, imagina 65, eu vou lá para a academia, não vou. O não fazer, o fazer demais faz mal, mas o não fazer nada, doutor? Eu acho que é pior. É pior? É pior. Vamos falar alto. É pior. É, eu acho que todos nós temos que ter uma atividade física independente de uma coisa tender a ser competitiva. Perfeito. Uma coisa que nos faça sentir bem, uma coisa que nos mantenha a nossa musculatura ativa. Movimentar um corpo que foi feito para o movimento. Porque senão os músculos começam a perder a força, o tônus, e aí então é mais difícil carregar a estrutura óssea, não é? E aí nós começamos a ter outros tipos de manifestações de doença, não necessariamente de coluna. Claro, mas nós estamos falando uma coisa importantíssima que é para os familiares dos idosos. Porque hoje nós temos uma outra configuração na sociedade familiar, que são os idosos que estão ficando cada vez mais idosos e estão em casa, a maioria deles. E isso é bom. Mas como eles estão sendo tratados? Grande interrogação. Aí o filho diz assim, mamãe, só porque eu gosto muito de ti, tu não vai mais sair para pegar ônibus, para pegar o lotação. Tu fica em casa, olha aqui tem revistas, olha ali a TV grande, olha a poltrona que eu te comprei. Fica sentada aí vendo TV, vendo as revistas, eu te trago o crochê, se tu quiseres. Mas não fica saindo que eu fico preocupado. Isso tem um benefício ou um malefício para esse idoso? É, colocar esses pacientes mais dados como se fossem partes dos objetos da casa, eu acho que é uma atitude muito séria. Pois é, mas em nome do carinho, é isso que nós queremos esclarecer. Mas isso não é carinho. É isso que a gente quer esclarecer. A autonomia do idoso é fundamental também, né? É, eu tenho um breve histórico de uma pessoa, eu gosto de jogar tênis e conheci um cidadão que jogou tênis até os 92 anos, competitivamente. Ele viajava o mundo com a raquetinha dele jogando dentro da categoria dele. Claro. E ele, aos 92 anos ele parou de jogar tênis. Isso não serve para qualquer tipo de atividade, não precisa ser um tenista, mas que caminhe, que se mantenham ativos. A coluna agradece, doutor? Eu acho que o corpo todo agradece. É, exato. Com certeza, né? Com certeza. Agora, quem tem um grupo que está mais propício a ter hérnia de disco? É, as causas que determinam se um paciente vai ter hérnia de disco são muitas. Nós temos características geneticamente herdadas. Ah, temos, é. Nós temos, existem estudos que dentro, às vezes, de um grupo familiar, existem várias pessoas, em variadas idades, mas geralmente até pacientes jovens. Olha, a minha irmã tem, o meu pai tem, o meu primo tem. Então, já se sabe que existe um determinado gen que participa da formação dessas camadas que sustentam a contenção do disco, em que ela é um pouco mais frágil. Ou seja, ela está sujeita a se romper. Sujeita a se romper. Então, alguém que pega, às vezes, não é raro nós encontrarmos um paciente que diz assim, eu fui escovar os dentes e existe um cleque nas costas e aquela dor já veio de maneira bem característica. E pacientes de 30, 40 anos, não é alguém que botou 200 quilos nas costas, alguém que fez uma atividade do cotidiano e rompeu. Ou seja, aquele organismo estava propício. Ou tinha uma predisposição. Além disso, nós temos pacientes com alterações de malformações ósseas. Pacientes que já nascem com uma alteração de, por exemplo, uma falta de fusão, uma falta de soldadura normal de um determinado osso da coluna. Isso propicia que, como se fosse uma fratura. Entendi. Não é? E isso propicia dor também. Claro. A obesidade, doutor, quer dizer, muito idoso obeso não existe e nós já sabemos porquê, né? Porque a obesidade realmente termina com as pessoas. Mas a obesidade, no mais jovem, no começo de uma terceira idade, ela castiga demais a coluna ou isso é mito da gente? Não, não é mito. Não é mito porque, assim, se nós imaginarmos que nós deveríamos ter, por exemplo, 70 quilos, tá? Independente da estatura. E se nós tivermos mais 40 quilos sobre o nosso corpo, se nós tivermos 110 quilos, é como se nós tivermos quase uma outra pessoa o tempo inteiro nas nossas costas. Ah, isto que eu... Tá. Ótimo, doutor. Então, assim, a estrutura, normalmente o obeso não é uma pessoa que faça grande atividade física. Então, além disso, ele tem uma musculatura mais enfraquecida. Então, imaginasse que se tem uma outra pessoa sobre as nossas costas e a minha musculatura, além disso, não está preparada... Ou por causa disso é mais dificuldade de prepará-la. É, nas mesmas coisas... É claro, é um somatório, né, doutor? É um somatório, é um somatório. Ter saúde física, mental e social é um somatório, não é? Eu acho que sim. É conforme a gente vê a vida. É fazer essa entrevista com bom humor. Olha, a gente está falando de hérnia de disco, né? Você sabe a dor que ela dá, né? Quem já teve sabe disso. E a gente está com humor. A função do humor, os pacientes que têm humor, eles melhoram mais rapidamente, doutor? Sem sombra de dúvida. A percepção de melhora de um paciente está muito na dependência do seu humor e do seu estado psíquico. Ah, perfeito. Do seu estado psíquico. Porque se nós tratarmos de um paciente com um quadro doloroso clássico, enfim, tem a era de disco, tem uma indicação de um procedimento cirúrgico, se ele está passando, eventualmente, por uma fase pesada da sua vida, com grandes perdas de outra ordem, mesmo após a correção dessa doença física, o componente das suas perdas emocionais permanece. Claro. Então a percepção dele de melhora é diferente do que alguém que tem um bom humor, que seja com a vida razoavelmente organizada. Vocês estão vendo que daria outro programa, né? Daqui a pouquinho é só vocês pedirem que ele volte ao programa. Peçam, ele volta ao programa. Nós temos essa parceria com vocês, hein? Doutor Ailton, pode estar aqui de novo. Doutor, muito obrigada por essa bela entrevista, trazer esclarecimentos tão importantes, que a nossa missão nesta vida é viver bem, né? E está aqui na nossa mão. Deus não tem nada a ver com isso. Ele só diz sim, sabia? Deus só diz sim. Se eu digo, a minha vida vai melhorar, ele diz sim. Eu vou te ajudar? Sim. É maravilha isso, né? Doutor, vamos terminar de mãos dadas. O senhor me dê sua mão esquerda, a sua mão esquerda para ficar mais fácil aqui para nós, porque eu termino sempre o programa de mãos dadas, que a gente nunca trabalha sozinho. Muito obrigada por esse belo programa. Obrigada a vocês que nos assistiram. E viva bem, porque a gente merece, né? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti